Se é pra falar de amor, fala comigo bebê Vou morrendo de saudade, do meu lovezinho aqui Para de passar vontade, sei que está sofrendo a rir Manda mensagem pra amiga pra saber de mim Procura saber quando eu vou sair O fake no Insta eu já bloqueei Acaba com a birra e deixa de ser minha ex Mas que sentimento covarde que chega a invadir Maldita saudade no meu coração Vem me ver mais tarde uma hidromassagem A gente a vontade, Matias Mas que sentimento covarde que chega a invadir Maldita saudade no meu coração Vem me ver mais tarde uma hidromassagem A gente a vontade, Matias Tocando no som E eu borrando seu batom Vem me ver mais tarde uma hidromassagem Vem se apaixonar É só encher e derramando Tô morrendo de saudade Do meu lovezinho aqui Para de passar vontade Para de passar vontade Sei que está sofrendo a rir E manda mensagem pra amiga pra saber de mim Procura saber quando eu vou sair O fake no Insta eu já bloqueei Acaba com a birra e deixa de ser minha ex Mas que sentimento covarde que chega a invadir Maldita saudade no meu coração Vem me ver mais tarde uma hidromassagem A gente a vontade Mas que sentimento covarde que chega a invadir Maldita saudade no meu coração Vem me ver mais tarde uma hidromassagem A gente a vontade, Matias Tocando no som E eu borrando seu batom Matias 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 Matias